Para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu é tomada Josueira, Rua da Vera Desce, desce, talarica, desce, desce, talarica Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Desce, desce, talarica, desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Desce, desce, talarica, desce, desce, talarica Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Desce, desce, talarica, desce, desce, talarica Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tô sentando no macho da tua amiga E tu é tomada Tu gosta de guerra Fica de quatro, olha pra trás É bola pro macho dela Fica de quatro, olha pra trás É bola pro macho dela Fica de quatro, olha pra trás É bola pro macho dela Fica de quatro, olha pra trás É bola pro macho dela Esse é o Patrick Moraes O rádio do momento Para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tô sentando no macho da tua amiga Fica de quatro, olha pra trás Desce, desce, talarica, desce, talarica Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Esse é o Patrick Moraes O mais que o demônio é seu Desce, desce, talarica, desce, talarica Desce, desce, talarica É bola pro macho dela, fica de quadro, olha pra trás É bola pro macho dela, fica de quadro, olha pra trás É bola pro macho dela, fica de quadro, olha pra trás É bola pro macho dela Esse é o Patrick Moraes, o mestre do momento